Olá pessoas, como estão? Estamos de novo aqui, olha aí aqui o que nós temos, Call of Duty Warzone 2, uma atualização acho que foi semana passada, eu joguei um pouquinho esse DMZ aqui, foi bem mal, morri, fiquei muito bravo, gritei, vou tentar não gritar, tá? Troquei de mouse, aquele lá já era, eu vou tentar esse aqui, mini VR solo, eu acho que eu sou nível 1, deixa eu ver aqui, Ah não, 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 nível 34, olha aí que beleza, tá bom, é o gigante lenhador aqui, vamos localizar uma partida e vamos tentar, né? Vamos ver o que dá. Pra quem não sabe, esse aqui cai no mapa e quem fica por último, vence, tem que sobreviver aqui, é rápido e é uma loucura e deixa qualquer um louco. Opa, oi, pile, avance, resista, seja o último, vivo, elimine escape do gás, sim, o mapa vai fechando, um gás vai chegando, Aquece enquanto puder, seremos mobilizados em breve. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ai ai ai, Deu paraquedas, vai sem paraquedas, vai sem paraquedas, vai sem paraquedas. Eles viram em todos os palvos, gao, fortes localidades, altos municípios do seu mapa tático. Já tomei uns pipocos nas costas. Arma! Onde tem uma arma? Cadê? Quem tava atirando em mim aquela hora? Alguém. Tchau, tchau. 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 Agora vai. Soldado inimigo chegando. Tchau, tchau. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Pegar não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.